Olá, meus amores, bom dia pra vocês. Hoje, na nossa aula de história, vocês vão abrir o livrinho na página 34, tá bom? Tem aí, ó, agora é sua vez fazendo um folder. Mas o que é folder, Tia? Folder quer dizer, significa, né, em inglês, broxura ou folheto. Tia vai mostrar pra vocês, rapidinho, que Tia preparou um aqui pra vocês, é tipo esse aqui, ó, tipo um caderninho, ó, onde nós vamos abrindo e folheando. Deu pra entender o que é folder, né? Bora lá, que tem trabalho pra vocês, tá? Valendo nota. Vamos lá. A gente viu pistas importantes sobre a chegada dos primeiros grupos humanos à América, que podem ser encontradas em sítios arqueológicos. Lembra o que Tia falou? Que os sítios arqueológicos são de grande importância pra nós, pros historiadores. Por quê? Porque lá estão guardadas várias fontes históricas, né? Várias fontes históricas para serem estudadas e para serem visitadas também. Então, aqui, ó, eu tenho o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica em São Raimundo, Nonato, no Piauí. Tenho outro aqui, ó, turistas observando pinturas rupestres na Serra da Capivara. Mais embaixo, nessa outra foto, eu tenho turistas em frente a pinturas rupestres em Lagoa da Velha, no Morro do Chapéu, na Bahia. E no outro local, eu tenho aí, ó, turistas visitando o sítio arqueológico Pedra do Ingá, na Paraíba. Pois bem, então vocês sabem, né, o que são pinturas rupestres? São pinturas feitas em parede das cavernas. E agora vem um trabalhinho pra vocês. Na página 35, tem aí, ó, agora que tal produzir um material de conscientização para os turistas que pretendem visitar sítios arqueológicos? O material será na forma de folder. Então, o que é que vocês vão fazer? Como o Tia já explicou o que é folder, vocês vão organizar aí, tem aí, ó, seis tópicos de como vocês vão preparar esse folder. O primeiro tem assim. Escolha um dos sítios arqueológicos mostrados nas fotografias dessa página. Pode ser Serra da Capivara, Lagoa da Velha ou Pedra do Ingá. Vá na internet e faça uma rápida pesquisa sobre o sítio procurando imagens. Ou seja, vocês vão ter que aí na internet fazer uma pesquisa de algum dos sítios arqueológicos da página anterior e vão procurar imagens pra colar no folder de vocês, tá certo? No tópico 2 tem assim. Para fazer o folder, utilize uma folha de papel sulfite dobrada ao meio. Perceba que dobrando ao meio, ela forma uma espécie de caderninho. Esse será o seu folder. Lembra que Tia mostrou aqui? Vocês vão aí, ó, dobrar uma folhinha. Pode ser de ofício também, tá? Vocês dobram aí umas duas ou três folhinhas no meio pra fazer esse folder. Bora lá! Nele, você deve inserir desenhos que mostrem aspectos do sítio arqueológico e que devem inserir pelo menos cinco avisos em forma de texto aos turistas que irão visitá-lo. Como assim, Tia? Você vai colocar informações que quando os turistas vejam, eles possam identificar o que é que ele pode ou não fazer no sítio arqueológico. Quais cuidados ele vai ter, tá bom? No quatro tem assim, os avisos devem se referir aos cuidados que os turistas devem ter com a preservação do sítio arqueológico e do meio ambiente em que eles se inserem. Um exemplo, tem bem explicadinho aí. Turistas, cuidado com as pinturas rupestres do sítio. Não toquem nas pinturas e não casem danos a elas. Não escrevam nas rochas e não surgem as pinturas rupestres. Então, vocês aí vão usar a imaginação de vocês e vão criar aí alguns avisos importantes. O que é que você diria a um turista que fosse visitar um local desse, um sítio arqueológico, tá bom? Use a imaginação. No quinto tem, compartilhe o folder. Vocês não vão compartilhar com o colega, né, por causa devido à pandemia. Vocês vão mandar no número de Tia, no número privado, tá certo? No zap, a mamãe tem, pede pra mamãe mandar pra Tia Gisele o folder de vocês, bem bonitinho. Façam uma capinha bonita com o nome do sítio arqueológico que vocês pesquisaram, tá? Se quiser colar um desenho, colem também, coloquem o nome de vocês e mandem pra tia, tá bom? Então, essa atividade aí vai juntar aí, vai valer ponto, tá ok pra vocês? Pronto. As outras atividades vão ficar faltando duas páginas. Na próxima aula, nós encerramos essa primeira unidade, tá bom? Vamos encerrar direitinho. Tia vai dar um jeito de fazer tipo um resumão de tudo que a gente viu, pra que vocês absorvam melhor o conteúdo. E quando vai responder a atividade, respondam sem dúvida alguma. Tá ok? Tia vai ficando por aqui, façam bem bonito esse folder e caprichem, tá? Caprichem aí que vale ponto, tá bom? Pronto, beijos em vocês, beijos na mamãe aí. Continuem lavando as mãos. Tchau. Tchau.